Artur Moraes Araruna Silva Araruna Silva Estamos diretamente da Índia Você caiu numa pegadinha Essa é a verdade Você caiu numa pegadinha e não percebeu Ah, essa é a verdade Ah, tá É verdade Caiu aqui numa pegadinha E não veio mais Segue o jogo Oswaldo Rodrigues de Carvalho E não veio mais